Música 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 É game over O cara está bebendo whisky agora Música 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 Vamos com calma, vamos com calma. Matei dois no fogo, dois mesmo. Três. Tem mais caído por perto, tem mais caído por perto aqui. Ah não, é esses caídos. Tá vindo, tá vindo. Tem negócio de baixo. Androxius, Makoa. Marcou, já marcou. Mas já, ele puxou e morreu? Puxou e morreu, porque eu joguei fogo antes dele puxar. Morreu o Victor. Eu tô um fire, não morri até agora. Mas o Victor foi o que matei. Não, não. Trapa nem aqui. Trapa nem aqui, é esse aí. Escai atrás. Ah, escai morrendo. Morreu. Papamé aqui, ó. Papamé. Ah, agora eu vou morrer. Ah, já morreu. Mas mata aí. Mas mata aí. Mas mata aí. Mas mata aí. Antes de sequer começar a primeira fase. Que baia. O cara falou game over antes de começar a primeira fase. Tava no prologo. Tava no prologo, tá ligado? Tava no tutorial. 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 Tava no tutorial do tutorial. Tava no tutorial do Dark Souls? Morre, morre pra caralho. Cara, Dark Souls, eu já... Ah, sei de Souls. Dark Souls, como que? Demon's Souls. Ah não, eu joguei o... qual que é o outro que saiu lá? Bloodborne. Bloodborne antes da memória. Deixa eu ver, que jogo difícil. Não é pra divertir? Não, não divertir não. Só se tiver paciência. O negócio mais divertido foi o cara que... Ai! É tão divertido quanto. Só que paciência você consegue ganhar. Eu já achei uma chatice que morreu toda hora. Calma aí, Thiago. Segura aí. O negócio mais legal foi o cara que serou Diablo 3 no maior hardcore no pior nível. Sabe como? Com a guitarra do Guitar Hero. Ah sim, né? Tem uns anormais antes, gente. Que merda. Oh, meu Deus do céu. Oh, mas que mentira, velho. O negócio desse cara é longo demais, velho. O que? O negócio desse macou. O que? O negócio desse macou? É. Uh! O que você está fazendo aqui no sentido de jogar? Ficou cancelado o naveto. Eu acho que... Acha que... Ué, não tem ninguém não? Vambora, Thiago. Espera essa aqui. Ah, velho, vai tomar no cu, velho. Morreu? Agora vou segurar a gente do 3%, sério mesmo? Não, não. Às vezes vieram e vai. Às vezes não vieram. Morreu 2 já, bora. O negócio fica levando a segurar ali. Vai, nada. Deixei o foguinho. Saí vazado. Ai! Era indie feito em casa, deu ruim. Ai? Ele falou que o jogo era indie, feito em casa. Ah, conseguiu, né? Ganhei o pé, gente. Desculpa aí. Oh, meu Deus do céu. Olha o meu espaço bugado. Meu espaço tá torto. Faltou investe. Ah, eu fiquei sem, que legal. Olha que legal. Eu o que? Eu tô sem cavalo. Ah, eu também tô. Olá. Olá. O que que mandou? Eu tô sem cavalo. Falta do investimento. Os caras não prestam. Ah, só perguntei. Eu tô sem cavalo. Vem, vem. O que? Ué, tá aprendendo a fazer jogo e tal. É verdade, hein. Bora fazer um jogo? Você sabe que você não vai terminar, velho? Não. O negócio que falta pra mim, maior pra mim, mas eu sou... É a estética do jogo, né, velho? Não, não. É o ânimo. A gente sabe que você começa e não termina as coisas. Eu tô no YouTube faz três meses, quatro. Eu tô dormindo. Beleza. Mas sem antidepressivo. Vai passar. Mas cai atrás. Androxius, Sky. Vai. Vai passar um ótimo dia. Sorriso feio. Nossa, o cara tá chorando com a lágrima, né, velho? No rosto. Ah, mas ele falou que tá de boa. O legal é que aquele emoji... O legal é que esse emoji... Aquele emoji ele tá chorando de rir ou rindo pra não chorar. Quando o personagem tá, tipo... Dá aquele sorrisinho. Ah, mas que mentira. Mas sai uma gotinha, né? Não tá bem. É que eu tô num x-game cabuloso com o Víctor aqui. Ah, não vou ganhar nada ainda. Também tem. Também tem. Não. Temos que eu tenho novos de vida. Ele quer mesmo acertar, né? Eu vou deixar ele matar, então. Como eu disse, já tô conformado a morrer sozinho. Tô louco, velho. Tô louco, velho. Que é mais repressivo que isso. Cara, eu tô começando a ficar preocupado com isso. Eu não consigo achar nada mais repressivo que isso. Anime-se. Volta, Thiago! Eu tô morrendo. Os caras ainda estão lá segurando. Ah, eu vou morrer porque eles estão misturando. Vai explodir. Eu vou morrer porque estão misturando. Não, eu não morri porque estão misturando. Não, eu não morri porque estão misturando. Tá de volta, eu não consegui ganhar mais, não? Ah, ainda tem. Se a gente parar de jogar agora eles... Não tem não. Eu tô aqui. Esse maco também tá aqui. Ele é feito. E esse... Esse... Esse desandroxos aqui. Androxos. Ops. 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 Ar ripple. Acabou. Será que eu vou segurar os 150? Arписes a mim, a gente vai para dentro de nós. Vamosی! Tem que falhar esse, Lucas. Lucas, pode falar? Talvez. 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 Oi. Olá pra todo mundo. Ai! Tô brincando, monstro. Mas cai atrás. Ai, ai. Mori. Mas agora... Eu tenho... E eu vi essas. Eu tenho certeza que eu tenho uma coça me caçando, filha da... Ah, eu ganha mais uma coisa. Ganhamos. Não, não ganhamos não. Não ganhamos não. Sepie, ttera. Não! Salva! Oh, não. Mori. Pelo menos, não levou um fora. Ah, você vai para um lugar que vocês, você vai para um lugar onde eles vão te ver, faz isso. Caiu certo. Eles não conseguiram me matar no final. Anime-se pelo menos, nós levou um fora, um pouco. Levou sim. Levou não? Levou. Não sei que ele levou. Ah, tá. Não. Ah, tá. É, então. Não estou gravando mesmo, me lembrei, me esqueci. Está gravando? Estou gravando. Então, nada disso é importante. Nada disso é importante. É sim, muito importante. É a vida de uma pessoa. Oh, louco, matou quatro. Que lindo. Mas, galera, o vídeo é esse. Se você gostou, dá aí, compartilha, se inscreva. É isso aí. Se você quer saber mais da vida dessa pessoa que a gente está falando. E nos vemos nos próximos viernes. Tchau, tchau. O que? Os dedos, tá? O que foi? Será que eu te mandei? Tchau. Que? Ah. Né? Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.